O que é o problema? Bem, foi exatamente aqui nesse local onde surgiram as primeiras denúncias de que crianças vivem em condições subhumanas. E é difícil de acreditar que existem no país do carnaval e do futebol verdadeiros campos de concentração infantil, onde crianças matam e morrem ao desenvolver seus trabalhos para os traficantes. As denúncias afirmam ainda que os verdadeiros culpados estão escondidos em barracos dentro da comunidade. Mas segundo alguns moradores, os verdadeiros culpados estão fora das comunidades O fato é que não sabemos quem são os verdadeiros culpados Você, você sabe? Aqui Alex Pereira Barbosa, direto de um campo de concentração qualquer para o Jornal do Rap Foi ou faz outra? Tá bom, né? Tchau 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 Mantenho o olho aberto, quebraram mais um otário, querendo ser esperto Essa porra me persegue até o fim, nesse momento minha coroa tá orando por mim É assim, demorou, já é, roubaram minha alma, mas não levaram minha fé Não consigo me olhar no espelho, sou combatente, coração vermelho Minha mina de fé tá em casa com o meu menor, agora posso dar do bom e melhor Várias vezes me senti menos homem, desempregado e meu moleque com fome É muito fácil vir aqui me criticar, sou sentado e me criou, agora manda me matar Me condenar e morrer na prisão, virar notícia de televisão Seria diferente se eu fosse Mauricinho, criado assustagem e leite ninho Colégio particular, depois faculdade, não, não é essa minha realidade Sou caboclinho comum, com sangue no olho, com ódio na veia, soldado do morro Fim esperto com uma cara de mal, a sociedade me criou, mas o marginal Eu tenho uma 9 e uma HK, com ódio na veia, pronto para atirar Um pelo poder, dois pela grana, tem muito cara que entrou pela fama Plantou na boca, tendo outra opção, não durou quase nada, amanheceu no valão Porque o papo não faz curva, aqui o papo é reto Ouvi isso de um bandido mais velho, plantado aqui, eu não tenho irmão Só o cospe-chumbo que tá na minha mão, como um pássaro que defende seu ninho Arrebento o primeiro que cruzar meu caminho Fora da lei, chamado de elemento, agora o crime que dá o meu sustento Já pedi esmola, já me humilhei, fui pisoteado só, eu sei o que eu passei Eu tô ligado, não vai justificar, meu tempo é pequeno, não sei o quanto vai durar É pior do que pedir favor, arruma um emprego ou tenho filho pequeno, seu doutor Fila grande, eu e mais 300, depois de muito tempo, sem vaga no momento A mesma história, todo dia é foda, é isso tudo que gera revolto Me deixou desnorteado, mais um maluco armado, tô ligado, bolado Quem é o culpado que fabrica guerra e nunca morre por ela Distribui a droga que destrói a favela Fazendo dinheiro com a nossa realidade Me deixaram entre o crime e a necessidade Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou, mas o marginal Eu tenho uma nova e uma HK Com ódio na veia, pronto para tirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou, mas o marginal Eu tenho uma nova e uma HK Com ódio na veia, pronto para tirar A violência da favela começou a descer pro asfalto Homicídio, sequestro, assalto Quem deveria dar a proteção? Invade a favela de fuzil na mão Eu sei que o mundo que eu vivo é errado Mas quando eu precisei, ninguém tava do meu lado Errado por errado, quem nunca errou? Aquele que pede voto também já matou Me colocou no lado podre da sociedade Com muita droga, muita arma, muita maldade Vida do crime é suicídio lento Banco um, dois, três Meus amigos lá dentro Eu tô ligado qual é, sei qual é o final Um saldo negativo menos um marginal Pra sociedade contar, um a menos na lista E engordar a triste estatística De jovens como eu que desconhecem o medo Seduzidos pelo crime desde muito cedo Mesmo sabendo que não há futuro Eu não queria tá nesse bagulho Já tô no prejuízo, um tiro na barriga Na próxima batida, quem sabe levam minha vida E vou deixar o meu moleque sozinho Com tendência a trilhar meu caminho Se eu cair, só minha mãe vai chorar Na fila tem um monte querendo entrar no meu lugar Não sei se é pior virar bandido Ou se matar por um salário mínimo Eu no crime, ironia do destino Minha mãe tá preocupada, seu filho está perdido Enquanto não chegar a hora da partida A gente se cruza nas favelas da vida Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou, mas o marginal Eu tenho uma 9 e uma HK Com ódio na veia, pronto para atirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou, mas o marginal Eu tenho uma 9 e uma HK Com ódio na veia, pronto para atirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou, mas o marginal Eu tenho uma 9 e uma HK Com ódio na veia, pronto para atirar Vê, esperto com uma cara de mal A sociedade me criou, mas o marginal A sociedade me criou, mas o que eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero Tia, dá dois pão, um leite e um doce? Ih, esqueci o doce. Tia, dá dois pão, um leite e um doce. Tia, dá dois pão. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto